Com ou sem meus poderes, eu vou acabar com você. Bloqueia isso! Vai! Não, não, não. Aguenta aí. Ajudem! Traz a Kate Lee. Temos que levá-la para espetá-la. Tá. Vem. Não! 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 E aí? O Cicada causou uma fratura tipo explosão nas vértebras L3, L4 e L5. Ele também deslocou seriamente a quarta vértebra torácica. Isso não é bom. Mas a cura rápida dela vai agir, né? Né? O golpe do Cicada encheu o corpo dela de matéria escura. Isso tá afetando os poderes dela. Na cura rápida deve agir. Mas, por enquanto... Eu vou continuar monitorando o progresso. Ai, Barry... Tá tudo bem, ela vai melhorar. Vai ficar tudo bem. Não! Nora... O que que houve? Amor... Por que que dói pra respirar? Eu acho que vai doer por um tempinho. Por quê? Eu não consigo mexer as pernas. Por que eu não consigo mexer? Mãe, eu não consigo mexer as pernas. Nora... Mãe... Eu não consigo mexer as pernas. Nora... Olha... Você não consegue mexer suas pernas porque... O Cicada quebrou sua coluna. O que? Eu tô para a prédica. Pra sempre. Não, não. Não pra sempre. Então por quanto tempo? Nós não sabemos. Nós... 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 Nós...